A Petrobras é massacrada e no dia 3 do mês que vem ela vai completar 65 anos E companheiro, ela só dá para o povo brasileiro garantia de progresso E eles querem massacrar a Petrobras, querem acabar com a Petrobras Você percebe de todas as formas, amanhã vai acontecer mais um leilão Desse rico produto que a natureza está nos dando Que com a gente sempre fala, talvez seja o último bilhete premiado para a nossa total independência Mas eles não querem a nossa independência, eles querem acabar com a Petrobras Mas nós vamos reagir porque a Petrobras não é um feudo, a Petrobras é do povo brasileiro A Petrobras é da sociedade Agora companheiro Ivan, é necessário também que a sociedade desperte para esse tipo de sentimento Precisamos defender a Petrobras, podemos ter problemas sim Podemos ter algumas manifestações até contrárias a determinado posicionamento Mas a essência da questão é defender sempre a Petrobras É verdade, uma das razões de eu ficar verdadeiramente favorável à eleição do Ciro Gomes É exatamente esse compromisso que ele assumiu Ele garante que a Petrobras vai voltar a ser estatal, pública e indivisível Porque eles estrategicamente estão dividindo, estão fracionando a Petrobras para poder fazer o maldito entrega para o mercado Eles querem entregar a Petrobras para o mercado E o Ciro Gomes garantiu, ele deu a palavra dele, que ele vai trazer o preço do barril de petróleo É inadmissível, segundo ele, estar nesse preço na bomba Inadmissível Porque, o que ele fala? Que o barril de petróleo Depois de pagar toda a carga tributária Depois de pagar tudo, o barril sai a 33 dólares E eles elaboram o preço no barril a 88, 90 dólares Para poder seguir o mercado internacional E aí ele fala assim, vem cá O sujeito da esquina ali que faz um sanduíche Ele vai, antes de fazer o custo dele Ele vai ver quanto custa um sanduíche na Noruega Ou na Itália Ou nos Estados Unidos Não, pô Ele tira do custo dele uma margem de lucro Para poder fazer girar a economia É exatamente o que o Ciro Gomes fala, entendeu? Quer dizer, se o barril a 33 dólares Cobre todo esse custo Cobre toda a necessidade do mundo empresarial Nisso estou colocando a Petrobras também Por que o preço dele tem que ser calculado em 188? Se ele custa 33 E por que tem que parar a Petrobras 30% De produzir petróleo Para poder facilitar Para poder facilitar a importação de petróleo Por esse Petrobras Que ganharam um presente de 1 trilhão e 20 anos de isenção aí 1 trilhão de reais Isso é inadmissível Quer dizer, é para prejudicar o brasileiro Para botar o brasileiro de joelho Mas isso não vai acontecer Porque eu tenho certeza que o Ciro vai ganhar essa aí Eu tenho certeza, entendeu? Que se dane Podem falar o que quiser Mas ele vai levar isso aí No dia 25 de setembro, companheiro De 2012 Olha que notícia importante Por falar nele Falar na região dele Entrou em cartaz no cinema O filme De pai para filho Que conta a relação Entre Gonzagão E o seu filho Luiz Gonzaga Do nascimento Júnior O Rosaguinha Que foi um ferrenho opositor A ditadura militar Das 72 canções que ele submeteu Ao DOPS 54 foram censuradas Morreu aos 45 anos Dizem Dizem que foi um acidente Automobilístico Eu não acredito E alguns sucessos que nós destacamos dele Comportamento Geral Que fazia o fundo do nosso programa Não é isso? Grito de alerta Que todo mundo adora aí Principalmente com a Betânia E o que é O que é Que é um sucesso assim Que todo mundo reconhece Fortado Dando continuidade A esse mundo cultural Fortado No dia 26 Então De 2015 Acontecia o que no Rio de Janeiro? Dia 26 de 2015 Está em cartaz no Rio de Janeiro O musical Andança Sobre a vida de Bete Carvalho A sambista carioca Abriu as portas Para os sambistas proletários João Gilberto Grande abraço Estamos juntos Ela apoiou As diretas já Defende A revolução cubana E é amigo De Fidel Castro Defendeu a libertação De Angola Onde esteve Pessoalmente Foi amiga de Chaves Brizola E o grande Oscar Niemeyer Como é amiga Do MST E defende Reforma Agrária Vamos torcer Para que ela volte Com saúde E tenha vida longa Ela está meio doentinha Né? Nio Nio Junei Grande abraço também Meu irmão Estamos juntos aí E para encerrar Esses fatos históricos Aqui Relacionados No dia 27 Hoje Em 1928 Um comício Do Partido Comunista Brasileiro Ele é dissolvido A bala Pela polícia João Gilberto Vamos aí Um dos oradores Era o operário comunista Negro Minervino de Oliveira Que seria eleito Dias depois Intendente Que na época O vereador Era considerado Era É chamado intendente Né? Lá Lá não Aqui Aqui No Distrito Federal Pela legenda do bloco Operário e camponês Junto com Otávio Brandão Nascido em 1891 Minervino Foi filiado ao PCB E colaborou Com a classe operária Um órgão Oficial do partido Sobre Gonzaguinha Cortado Sobre Gonzaguinha O nome dele completo É Luiz Gonzaga Do Nascimento Júnior Ele era conhecido Como Cortado O filho do rei do aião É isso aí Nasceu que dia aí Olha só Primeiro Ele nasceu Numa área Super famosa Super famosa Na Praça da Bandeira Meu vizinho Meu vizinho No Estácio No dia 22 de setembro De 1945 E fala que Foi no Rio de Janeiro Mais precisamente No Estácio O berço do samba É E morreu Em 29 de abril De 1991 Né? Triste isso, né? Ele morreu lá Na cidade chamada Renascença No Paraná É por isso que Eu tenho muitas dúvidas Desse acidente dele Muitas dúvidas O gênero dele Ele cantava o que, Furtado? Ele cantava O que a gente sempre elogia, né? A música popular brasileira O samba E a bossa nota Você vê? Olha só A música popular brasileira Só nesse pequeno item MPB, né? MPB E a ocupação dele Fazia o que? Ele era cantor e compositor E tu sabe o instrumento que ele Ele tocava Ele fazia da voz E violão Na realidade A voz dele era um instrumento também Interessante E a atividade dele foi curta, né? Furtado É, porque foi Como artista, né? Foi precisamente 21 anos 21 anos É isso aí Ele tinha outras ocupações? É, ele se formou em economia Mas nunca exerceu Até a impulsão De ele ser Tendencionado Para essa cadeia É verdade E nós temos mais, Furtado Do Gonzaguinha Por quê? O Gonzaguinha Aqui tem até uma foto dele Do 6º Festival Internacional Da Canção Popular Gonzaguinha Então ele era filho registrado Mas não natural Não natural Esse aí Causava um certo problema Como até hoje, né? O filho que é registrado Mas não é natural Sempre passa por alguns probleminhas Às vezes muito chatos, né? É O pai Era Luiz Gonzaga E a mãe era Odaleia Guedes do Santo Cantora do Dance Brasil Furtado Ele compôs a primeira canção Que era Lembrança da Primavera Aos 14 anos Furtado Isso em 61 Com 16 anos Fomos lá no bairro De Cocotá Na ilha do Governador Como o pai Dele para estudar Mais tarde então Estudou Economia Na Universidade do Cândido do Mendes E na casa Do psiquiatra Luizio Porto Carreiro E ele conheceu Quem Furtado? Que deu Um impulso nele Que deu um grande impulso nele Foi Aldir Blanc, né? É Nessa casa lá Ele conheceu Ivan Lins Ivan Lins, né? E conheceu também A primeira mulher Que foi a Ângela Com quem ele teve Dois filhos O Daniel E a Fernanda E depois Desses dois filhos aí Furtado O que aconteceu? Ele teve dois filhos Foi nessa Nessa convivência Na casa do psiquiatra Que fundou O Movimento Artístico Universitário O MAU É isso aí Que Para falar a verdade De MAU, né? Olha só Olha quem participava MAU MAU Tal movimento Teve importante papel Na música popular Do Brasil Nos anos 70 E em 71 Resultou Num programa De TV Chamada Infelizmente Pela TV Globo, né? Olha só Como é que são as coisas O som livre Exportação É verdade É Caracterizado Por uma postura Por uma postura De crítica à ditadura Foi visado Pelo DOPS Já não é novidade Isso aí Começou a modificar O discurso E a compor canções De tomada prazível Para o público Da época Como Começaria tudo outra vez Explode coração Grito de alerta Lindo lago Lindo lago Do amor Pobre Nem o rei Nem pobre Nem o rei Companheiro É interessante Não, então É Uma pequena Pequeniníssima Homenagem Para Gonzaguinha Que nós fizemos questão De fazer Esse destaque Até porque É o nosso patrônomo Nosso patrônomo E nós Preocupadíssimos Com a saúde Do trabalhador Furtado Nós vimos aqui No site Do doutor Lair Ribeiro Tem lá um Ele tem Ele faz Ele faz cinco Recomendações Para que nós Nós mantenhamos Como jovens Portado É Mole Ele faz cinco Recomendações Portado Por exemplo Qual é a primeira Recomendação dele Portado Fala só Companheiro Ivan Eu até De uma certa Forma Já Já não faço O uso disso Há muitos anos Que é cortar O açúcar É verdade Mas É preciso dizer Também Que o açúcar Produz energia É mas tem Mas ele tem Esse açúcar branco Que é o problema Tem o açúcar Porque o problema Todo É o açúcar Refinado Refinado Que dá um problema Seríssimo Mas E gozado De uma certa forma Como você também Não faz uso Do açúcar Porque você Me ensinou Tomar café amargo É ruim Mas Faz menos mal O que ele fala aí Portado Com relação a cortar o açúcar É Quanto mais açúcar Você tirar da dieta Mais você vai viver Declarou o doutor Lair A explicação do médico É simples O açúcar faz Nosso pâncreas Produzir Mais insulina E a insulina Engorda E envelhece Quanto mais insulina Você tiver Menos Você vai viver Este é Inclusive Um parâmetro Para definir A sua idade Biológica Existem 44 parâmetros Selecionados Para dizer Se você é mais jovem Ou mais velho Que a sua idade Cronológica Um desses parâmetros É a insulina O ideal É ter uma insulina Abaixo Abaixo De 5 Porque Poucos brasileiros Conseguem Hoje em dia Para baixar Os níveis De insulina Você precisa Diminuir O consumo De açúcar E carboidrato Que também Se transforma em açúcar No organismo É verdade E o passo 2 Que ele recomenda O passo 2 Que ele recomenda É pisar no chão De pé descalço Furtado Existe o doim O doim É aquela massagem Que faz na sola do pé Porque todos os órgãos Estão ali Todos os órgãos Estão ali representados No doim A sola do pé Representa Ele tem ali Todos os órgãos Representados Ali na sola do pé Os terminais É interessantíssimo Então quando você anda Por exemplo Na beira da praia Na areia Que ela é flexível Você está fazendo uma massagem Em todos os órgãos Quer dizer Interessantíssimo isso Então ele fala Pisar no chão E de pé descalços Essa você provavelmente Não esperava Que é andar descalço Na terra Que é andar descalço Na terra Faz bem para a saúde E te deixa mais jovem Segundo o doutor O mais potente antioxidante Que existe no planeta É o próprio planeta Aspas Os antioxidantes Combatem os radicais livres Mantendo a saúde da pele Retardando o envelhecimento E prevenindo doenças Quando você pisa no chão No caso de areia Capim E sempre descalço Você recebe elétrons Doutor Lair Ainda complementa Que esse É um truque Para acabar com o estresse E a dor de cabeça Faz sentido Olha só Na praia Ao andar na beira do mar A gente se sente Refrigurado E qual é o terceiro ponto Que ele recomenda Furtado Esse terceiro ponto É super interessante Até porque Na realidade Normalmente A gente faz isso Até por causa Dessa vida Super agitada Que a gente passa As preocupações Que cada dia mais Aumentam Você vê Que a gente está falando Imagina você Numa situação Dessa desemprego Em massa De 13 milhões De trabalhadores Dormir Sete horas por dia Que é o necessário Interessante isso aqui Até porque A gente foi criado Nessa cultura Que você fazia bem Você dormir Oito horas E aqui o doutor Ele fala Benefício Que traz Você dormir Sete horas por dia Que infelizmente E a gente percebe Isso não só No nosso dia a dia Mas conversando Com as pessoas Dificilmente Uma pessoa dorme Este período De sete horas Até porque Né companheiro Ivan Principalmente A pessoa que trabalha De tudo Tem essa dificuldade Porque não adianta Você transferir Para o dia Aquele sono Que você teria Normalmente Durante a noite Você não recupera Isso aí Em São Pedro Mandar um abraço Para o Wagner Cariri Grande Wagner Estamos juntos E o quarto A quarta recomendação Do doutor Para que nós Possamos nos sentir Mais jovens É fazer exercícios físicos Porque Porque são muito importantes Pois eles estimulam A liberação De hormônios Como o hormônio De crescimento E a testosterona Essa que é a boa Furtado Está vendo? Está sem tempo Para fazer exercício Então fique tranquilo Apenas 40 minutos De caminhada Por dia Já estão De bom tamanho E qual é a última Recomendação Furtado? Utilizar a reposição Hormonal Bio Idêntica Bio idêntica É Muita calma Nessa hora Pessoal Não estamos falando De reposição hormonal Tradicional E sim Da reposição Bio idêntica Valeu Mas antes Mas antes De falar Da reposição hormonal É fundamental Lembrar Que os hormônios Como a Testosterona Testosterona Lê esse outro nome Cadê? Onde é que está? É Testosterona Vai Vai Que não está conseguindo sair Testosterona E a progesterona E continua a leitura Impactam profundamente Na nossa saúde E até na nossa estética Segundo o doutor Laí Ribeiro Todos deveríamos nos preocupar Com os hormônios Com os hormônios Após a chegada Dos 30 anos Maria Lopes Boa tarde Também Angela Angela Tanese Também Grande abraço Aos 30 anos de idade Nessa idade Nosso organismo Já não produz os hormônios Da mesma forma Então ele recomenda Uma reposição hormonal Bio 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 Agora podcast Nós também É Ficamos de Dar um retorno Para o nosso amigo Luiz Fernando Barbosa Júnior Que deve estar ocupado Porque ele não apareceu Hoje aqui Haroldo Teles, grande companheiro da Interbras na área, abração irmão, o Luiz Fernando Barbosa, na outra transmissão nossa semana passada, ele mandou aqui uma poesia dele, e os companheiros que quiserem também mandar, Nica Fernandes, boa tarde, tamo junto, os companheiros que quiserem mandar também algum poema, mandar alguma sugestão de pauta para que nós passamos a pesquisa, fiquem à vontade, estamos aqui prontinho para isso, tá certo? Olha a alma de arte que o Luiz Fernando Barbosa Júnior nos enviou, olha que maravilha, vê aí, Nica Fernandes, ouça só, Entre um sem fim para trás, e um não acabar para frente, exprimido aqui no meio, vivesse o tal presente. Na sinistra o sonho ruim, e na destra o pesadelo, e o povo no meio assim, esperando o desespero, qual saída que nos saia, para fora dessa penúria, De um lado a vilvaidade, de outro lado a dita é dura, se para os lados não adianta, o caminho é o meio dela, quente e frio misto morno, não conchinha ou mortadela, mortadela. Se para trás não pode ir, e parado não há meios, aponta o trem para frente, não carece usar os freios. Tem um homem, cabra macho, destimido e inteligente, que para o barbudo foi forte, e contra o coiso, e contra o coiso é valente. Para o barão tremer nas bases, e unir de novo a gente, só com isso um candidato, Ciro Gomes, presidente. E repito aos indecisos, esse cabra eu admiro, norte e sul, meio e nordeste, meu presidente é Ciro. Valeu Luiz Fernando Barbosa, valeu, gostei, muito bonito, muito inspirado inclusive, hein? Valeu, hein? Muito bonito, gostei. Então, companheirada, nós estamos agora nos aproximando daquele momento, né, Furtado? A gente fica triste, né? Isso, é. Momento da despedida. Despedida. E garantindo, se for permitido, né, por uma pessoa que o Furtado vai falar aqui, nós estaremos de volta na próxima quinta-feira, sempre próximos às três horas. Sempre por aí, próximo, que a gente liga, aí dá uma zebra e não sei o que, então sempre perto de três horas estaremos juntos. Mas, antes de terminar, eu vou repetir de novo os deputados e senadores que votaram contra a classe trabalhadora. Vamos repetir até as eleições. No deputados e senadores do Rio de Janeiro, Alexandre Serviotti, PMDB do Rio, Altineu Cortes, PMDB do Rio, Harold de Oliveira, PSC do Rio, Celso Jacó, PMDB do Rio, Cristiane Brasil, PTB do Rio, Francisco Floriano, DEM do Rio, Jair Bolsonaro, PSC do Rio, votou contra a classe trabalhadora, Júlio Lopes do Rio, Júlio Lopes do PP do Rio, também votou contra a classe trabalhadora, Moisés Barbalho, grande abraço, hein, Laura Carneiro, também votou contra a classe trabalhadora, Marcelo Delarolli, também votou, depois do Marcelo Delarolli, veio Marcelo Matos do PHS, também votou contra a classe trabalhadora, Marcos Soares do DEM, votou contra a classe trabalhadora, Otávio Leite do PSDB do Rio, votou contra a classe trabalhadora, Juscelino Silva, grande abraço, Moisés Barbalho, grande abraço, também, Paulo Feijó do Rio, votou contra a classe trabalhadora, Pedro Paulo do PMDB do Rio, votou contra, também, a classe trabalhadora, pela reforma trabalhista, Rodrigo Maia do DEM, ele não vota para ser presidente, mas articulou para destruir com a vida dos trabalhadores aqui do Brasil, Rosângela Gomes do PRB, também votou contra a classe trabalhadora do Rio de Janeiro, do Brasil, Sérgio Leite, PMDB do Rio, também votou contra, contra não, eles votaram a favor da reforma trabalhista, contra a gente, Simão Cecim também votou pela reforma, Soraya Santos também votou contra a classe trabalhadora, Soste Niscavolcante do DEM do Rio, votou contra a classe trabalhadora, e o Wilson Bezerra, que é do DEM do Rio, votou contra a classe trabalhadora, esses são os deputados, e do Rio de Janeiro, dois senadores votaram contra a classe trabalhadora, um foi Eduardo Lopes do PRB do Rio, e Romário do PSB, na época do Rio de Janeiro também, é isso, tenho dito. Então, estaremos aqui na próxima, na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, mas antes da gente fazer as nossas considerações finais, queremos chamar aí os companheiros e as companheiras para participar no EDIS, no dia 3, às 12 horas, do grande ato que vamos fazer em defesa desse patrimônio nacional, que é a Petrobras, e na próxima quinta-feira, se assim permitir, o grande arquiteto do universo, aqui estaremos. É isso aí, companheira herada, estamos aí, e vamos ter consciência do nosso voto, hein? Estamos juntos! Vamos lá, vamos lá. Obrigado.